Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um rei muito rico, muito poderoso, chamado Varagunapandiam. A sua capital era em Madurai. Ele era como se fosse o próprio Ingra na terra. Um dia, Yemanathan, que era muito hábil em sua vina, foi para Durbar, no norte da Índia. Ele tocou muitas músicas emocionantes com aquele instrumento. O rei apreciou tantas músicas de Yemanathan que deu-lhe muitos presentes e o manteve em um bangalô totalmente separado das outras pessoas. Yemanathan ficou muito orgulhoso com isso. Tudo devido a sua habilidade musical. O rei Varagunapandiam entendeu que Yemanathan estava orgulhoso. Então ele chamou um músico chamado Durbar Banabhadra e disse a ele. Ó Badra, você será capaz de vencer o meu músico Yemanathan? E Banabhadra respondeu. Eu certamente posso derrotá-lo. Através da sua graça e da bênção do senhor Soma Sundara de Madurai. E o rei disse, bem, então venha amanhã e exiba toda a sua habilidade musical. Os discípulos de Yemanathan estavam perambulando por todas as ruas e vielas de Madurai. Eles tocavam sua vina e anunciavam vigorosamente que seu mestre tinha muita habilidade musical. Banabhadra ouviu isso e refletiu consigo mesmo. Esses discípulos são muito eficientes na música e na vina. Se os discípulos possuem tal conhecimento, qual deve ser o esplendor e a glória do seu mestre? Como posso alcançar vitória sobre um mestre e tão grande músico? Então ele orou ao senhor Shiva. Por favor, meu querido Shiva, ajude-me a derrotar Yemanathan. Estou precisando da sua graça. Shiva, ao ouvir essas súplicas dele, assumiu a forma de um lenhador. Usava um trapo em volta do corpo e sapatos rasgados nos pés. Com ele tinha uma vina e um pacote de combustível que ele carregava em sua cabeça. Ele foi até a casa de Yemanathan e sentou-se na varanda. Ele pegou sua vina e começou a tocar de uma maneira maravilhosa. E nisso começou a cantar lindamente junto com a vina. Yemanathan ficou maravilhado quando ouviu aquela música. Ele saiu e perguntou ao vendedor de combustível. Oh vendedor, quem é você? Você é um lenhador? Você vende combustível? E o senhor Shiva respondeu. Sou um dos discípulos e servo de Banabhadra, o cantor de Durban. Ele tem muitos discípulos. Quando envelheci, meu mestre me abandonou e me disse que eu não era apto para cantar. Yemanathan pediu ao vendedor de combustível que tocasse novamente. E ele cantou novamente num ritmo chamado Satariraga. E isso derreteu o coração de Yemanathan. O senhor Shiva, que fazia o papel de um vendedor de combustível, após ter tocado por algum tempo, desapareceu como um feixe de lenha. E Yemanathan, que viu aquilo, pensou consigo mesmo. Eu não ouvi esse tipo de ritmo até agora. É um ritmo divino. Esse velho pode cantar o Maraga, um ritmo, de uma maneira tão bonita que deve ter conhecido a glória de seu mestre. Eu não posso ficar na frente de Banabhadra nessa situação. Deixe-me sair imediatamente. O coração de Yemanathan estava cheio de medo e de vergonha. Ele deixou todas as coisas e saiu de casa à meia-noite, junto com seus discípulos. O senhor Shiva apareceu num sonho para Banabhadra e disse, não tenha medo. O músico fugiu à meia-noite. Fique à vontade agora. Banabhadra levantou-se de manhã e foi ao templo em Madurai e adorou o senhor Shiva. Então ele foi até Durban, no reino de Varaguna Pandiam, e pediu ao rei para que enviasse um servo para encontrar Yemanathan. O criado chegou até lá e revistou vários lugares e ele não foi capaz de descobrir onde o músico estava. Os vizinhos da casa do cantor disseram que ele deixou o local à meia-noite e só isso que eles sabiam. O servo retornou ao rei e relatou tudo o que ele ouvira. E o rei disse a Banabhadra, você poderia me dizer o que você fez depois de me deixar? E Banabhadra disse ao rei, ó venerável senhor, fui para minha casa e ori ao senhor Shiva para que ele me abençoasse. Ele apareceu em meu sonho e disse, eu apareci perante ele na forma de um vendedor de combustível. Cantei o Satariraga na casa de Yemanathan e com isso eu o afastei. E ele continuou, logo depois que o senhor Shiva me disse isso, eu acordei imediatamente. E foi isso que aconteceu. Daruna Pandyan ficou sabendo que esse era um passatempo do senhor Shiva. Ele admirava a devoção de Bhadra e lhe deu muitos presentes. Ele disse a Bhadra, o senhor que fez Brahma e os outros Devas seus servos, tornou-se seu servo e abençoou você. Agora somos todos seus servos. No futuro, cante sempre em louvor ao senhor Shiva. E Banabhadva ficou muito feliz em seu coração e devido a sua história, ele sempre se tornou devotado ao Shiva. E Banabhadva, o senhor que fez Brahma e o seu servo. Obrigado.